Ai, ai, vou tentar usar essa vagabundo aqui, essa cega que não enxerga Espero que dê bom Quer dizer, não vai dar bom, né? Até porque é uma cega Nunca dá bom Vamos fazer uma petição pra NetEasy voltar com a visão da Mind como era antigamente Novo Hunter Ah, eu não vi, ah, não dá pra usar a habilidade enquanto ele tá com essa porra ali Quando ele tá sugando Eu achei que desse, mano, aqui quebrado Uma de Saipo 2.0, puta que pariu Ai, ai, né? Foda, já quebrou a Palette aqui, não Ai, ele pula Esqueci Mano Ai, eu devia ter fechado a Palette antes Eu não entendo como esse Hunter funciona muito bem Só sei que ele suga Ai, eu achei ele forte de Chase Óbvio que vou jogar com ele, amei O vídeo está indo, tipo, daqui duas semanas depois que eu ter gravado Que eu não entendo nada do Hunter ainda Mas, enfim, né? Quando esse vídeo sair, o Hunter já vai ter a de graça, né? Que agora é só pagando pra ter Eu já vou saber como é que ele funciona Tá, já que ele pulou a Palette, né? Ai, deu o Dash Ai, quebra lento Tem drop card Tentar fazer ele me perder Me perdeu E delícia E boy Amo Ou eu solto esse vídeo, tipo, sei lá Amanhã Amanhã mesmo No caso, vai ser o hoje de vocês, né? Ai, que barulho do inferno Ai, eu amei Ai, eu tô decodificando o gatinho Tinha uma máquina 80%? Não Que máquina é essa? Achei que tivesse Tá, hein? Tentris vai salvar Tentris ajuda o menino a cair, tá? Pra tá primed assim que ele cair Bate o pau no chão Isso Acho que tp ele ainda não tem, né? Ai, o primed foi bem ruimzinho Mas eu acho que vai dar pra ele fazer alguma coisa Se bem que ele usa esse vento e, poxa Sobrevente pra ele, né? Enfim Não dá tp aqui não, moço Deixa eu fugir Isso Achei divertido É, jogar contra ele Tem que Tipo, igual aquela hora Que eu caí, né? Eu devia ter fechado a pallet Aí eu não ia ser sugado Entendeu? Se bem que ele podia dar a volta, né? Mas eu achei muito legal Gostei Salvar a visão do Hunter aqui pra vocês Isso Vamos pra próxima Tomara que eu caia com ele de novo, né? Nunca O Hermity Não Eu acho que o novo Hunter não vai ser, tipo, instaban Sabe? Igual o Hermity foi Porque o Hermity prolonga a partida e deixa parado pra bater Esse Hunter também deixa parado pra bater Mas eu passo pano porque ele é bonito E aí? Nossa, mas eu achei que dava pra usar a habilidade Enquanto ele tava puxando, sabe? Eu acho que vai dar pra usar um perfume ou alguma coisa assim O negócio do battery Sei lá Eu ia achar ela vai vir pra mim Que eu sei Mas aquela Eu não vi se eu Eu não consegui usar o cano Mas eu acho que não Ah, vem em mim Deixa, tá em mim Essa viada Sapetona Toma Ih, tem TP Droga Droga Ai, maldita Nossa, já dava pra dar o dash Obrigado, Doctor Isso daqui foi sorte, tá? Não é habilidade, não Droga Droga Que ódio Tentei cancelar, não deu Mas tudo bem Foi uma máquina Eu esqueci de pedir coroja pro Sear Que nunca tem um na partida Eu esqueço Uma tristeza Tá, eu kitei bem Vou postar essa partida Só por isso mesmo, tá? Amigo, agora sai daí Vai decodificar Perdeu Ai, mas eu sou muito rato, né? Com essa boneca Ai, como eu amo Vocês sabiam que eu já fui main mind? Pois é, mas eu não me orgulho disso, tá? Só pra deixar bem claro Não é uma coisa que há de se orgulhar Ih, meu anjo, você trouxe ela pra mim de novo? Não, não, vai ficar nele Onde é que tem máquina aqui? Não, 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 não Dungeon na praia, tá? Oi, meu jogo tá travando Desgraça Daqui a pouco eu pego o corvo A guiaxa desistiu Meu Deus Foi pro Seer É a minha segunda cadeira ainda, né? Não tinha o que eu fizesse Ela bateu sem dar dash Eu tava muito no aberto Fechou a janela por quê, meu amor? Ah, tem um ententro ali Não se mate, amiguê A gente decodifica, né? Por favor Assim? Meu amigo, fodeu Eu acho que ela vai vir em mim, né? Óbvio que ela vai vir na Mind Tá vendo seca na cega Ai, demônio Que guiaxa burra Parece que não me viu ali Idiota Por isso que foi caetada por uma cega Nem sabe jogar direito Enfim, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Sobre o novo Hunter Eu acho que ele Vai ser meta sim em Chase Porque Em Camping não Acho que é forte E controle de mapa não é Ele vai ser Um Que Hunter que é bom em Chase? Guiaxa Mas a Guiaxa tem um pouquinho de controle de mapa É uma Guiaxa sem controle de mapa, então Pra ser mais específico Mas eu achei muito legal ele Tipo Achei legalzinho Vai ser divertido jogar contra Acredito eu Enfim, né? É isso